Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. A receita de hoje, gente, vai ser peixinho de horta. Olha, muitos conhecem já essa plantinha aqui, até trouxe aqui um vasinho para mostrar para vocês como é o peixinho de horta. Eu ganhei de uma amiga, a mudinha, e já está dando para mim colher algumas folhinhas. E hoje eu vim trazer aqui uma receitinha bem gostosa, bem legal, de peixinho de horta, que é essa plantinha. Bem peludinha, bem legal ela, fica bem crocante, maravilhosa. E é bem facinho de fazer, tá? Vou preparar aqui os ingredientes e mostrar para vocês. Então, pessoal, eu lavei algumas folhas aqui, porque aqui tem umas maiorzinhas, outras menorzinhas, então nem contei. É uma receitinha pequena que eu vou fazer aqui, tá? Para duas pessoas, que vai dar bastante peixinho aqui, né? Assim, eu coloquei a farinha aqui, fica a gosto de quem vai fazer. Temos que coloca farinha de trigo, farinha de panko, eu vou usar assim. Meia xícara de farinha de mandioca, não aquela muito grossa, mas fina. Meia xícara de farinha de trigo integral. Então, vou misturar aqui. Vou colocar um ovo. Aqui vamos colocar sal a gosto, tá? Você vai temperar e vai provar se ficar bom. Aí você não precisa acrescentar. Vou colocar uma pitadinha de cominho. E chimichurri. Tá? Para ficar bem temperadinho. E agora, vamos usar água gelada. Deixa eu pegar a água. Vou pegar o foio aqui, que fica melhor. A água, gente, vai ser gelada. Eu vou medir aqui na xícara, para vocês verem. E fica também a gosto aí, né? De quem vai fazer, a quantidade, daí acrescenta a água. Eu vou colocar meia xícara de água. Se precisar, a gente coloca mais. Vou dar uma misturinha. Vou dar uma misturadinha, né? Colocar água aos poucos. Até porque essa farinha de mandioca, ela pede mais água, né? Então, meia xícara de água já foi. Mas, se você quiser usar trigo, gente, fica a gosto aí, tá? Eu preciso dela mais molinha. Vamos acrescentar mais água gelada. Colocar os poucos. Ela tem que ficar no ponto, porque você passa a folhinha e não escorre tudo, né? Tem que ficar mais cremosinha. Olha, gente. É mais ou menos o ponto assim. Vou pegar uma colher maior. Vamos provar aqui o sal. Eu acho que ainda ficou bem molhadinho. Falta mais um pouquinho de sal. E agora, vamos colocar a gordura para esquentar. Gente, eu vou usar óleo, tá? Eu estou usando aqui óleo de soja. Vou deixar esquentar. Para a gente começar a assar ali as nossas folhinhas e fritar. Então, pessoal. O tempero aqui fica a gosto, tá? Se você quiser colocar pimenta do reino, alho desidratado, cebola desidratada, fica a gosto, tá? O temperinho aqui vai da sua criatividade. Eu vou fazer assim, mais simplesinho. Vou colocar o guardanapo. Esperar a gordura esquentar. Eu vou fazer o teste, né? Para ver se já esquentou. Ó, ela tem que ficar assim mesmo, ó. Não pode escorrer muito. Ainda está fria a gordura. Então, gente. Já começou a fritar lá. Agora, a gente pode ir passando os peixinhos aqui. E retirando. Colocando lá. Tá? Dá uma chacoalhadinha. Fica bem crocante. Bem gostoso. Se você quiser, tira o excesso, né? Da massinha. Tá? 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 Como é feito com farinha de mandioca, se ela enxugar muito, dá para pingar mais um pouquinho de água. Então, gente, foi um pouquinho mais de meia xícara de água aqui nessa receita. Pegar um gato para virar o nosso... Então, é isso, gente. É bem simples de fazer. E fica crocante, delicioso. Deixa eu dar uma coradinha, daí a gente vira ele do outro lado. Gente, como é feito com farinha de mandioca, a farinha vai dando uma enxugada aí. Você pode molhar mais um pouquinho, para ela não ficar muito seco, né? Não ficar seca a massa. Daí ela tem que ficar mais molhadinha. Então, eu vou colocar um gato de mandioca de mandioca de mandioca de mandioca de mandioca de mandioca. Então, pessoal, você pode fazer com a farinha que você tiver em casa, tá? Não tem problema fazer só com farinha de trigo ou com farinha de mandioca, com fubá também dá certo, tá? Vai dar criatividade. Eu já fiz ela com farinha de... Ó, não sei se aqui já tá bom. Eu já fiz com farinha de arroz. Farinha de arroz e farinha integral. De trigo. Farinha de trigo integral. Ó, gente, ficou bem grossinho. Deixa eu colocar os outros lá. Aproveitar que a verdura tá quente e vamos fritar logo aqui esses peixinhos. Tchau. 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 Então, gente, a farinha tá ficando seca, dá pra pingar mais um pouquinho de água, pra não ficar muito sequinha. Agora a gordura já está mais quente, vai fritar mais rápido. Pessoal, terminei de fritar, sobrou um pouquinho de massa ainda, que dá pra fazer mais ou fazer bolinho também, né? Olha, gente, ficou assim. Então, gente, ficou, ó, bem gostosinho, tá? Fica maravilhoso. Vou provar uma aqui. Então, pessoal, está pronto aqui, ó, os peixinhos de horta, bem gostoso. Ele fica saboroso. Olha o cabinho dele, deixa eu estar quebrando, ó. Vou provar aqui pra vocês. Gente, uma delícia. Hum! Muito bom. Parece um peixinho mesmo, né? Uma folha com cabinho. Olha aí que bonitinho que fica. Fica bem gostoso. Fala aqui, Marilhos, ficou bom. Hum! Marilhos, tá provando. Uma delícia mesmo. Muito gostoso. Eu já havia comido antes e toda vez que faz, é bem vinha. Alimento muito saboroso. Hum! Muito bom. Então, pessoal, espero que tenham gostado da nossa dica aí do peixinho de horta, tá? Vamos ficando por aqui. Vamos comer aqui esses peixinhos fritos. Espero que tenham gostado. Deixa aí o seu like, tá? Compartilha. Obrigada aí por assistir o vídeo, tá? Fica um Deus, um abraço. E se você tem essa plantinha na sua casa, experimenta fazer essa receitinha que é maravilhosa, tá bom? Fica um Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Fica um Deus, um abraço e até o próximo vídeo.